FALA AMERICANO VAMBORA, VAMBORA NÃO PARA, NÃO PARA AVISO Sempre tem esses avisos aí, lógico Pra não correr o que certas pessoas fizeram lá em realengo Não sei Então é isso, eu não encontro TUR INTERNATIONAL Sunker Ponte, acho que tá meio baixo volume É, vou aumentar aqui pra vocês ouvirem a dublagem Português do Brasil Ainda não foi, só que Eu já dei uma aumentadinha ali Tá aí, INFAMOS 2 Pressione START Agora sim, não é PRIME START não Vamos lá, START Aí se você aperta triângulo Você pode ativar a legenda Saí da faculdade Consegui um trampo de bike boy Mais pra irritar os meus pais Eu era alguém que você nunca notaria Só um cara fazendo entregas Para pessoas que você nunca conheceria Um dia Um pacote encontrou Ele tá explicando A história do primeiro Milhares morreram Vai entender um pouco a história Com a arteirões reduzidos a escombros E no centro Estava eu Vivo Mas diferente O triste cuidou de mim melhor que pôde Naquela época Naquela época eu pareci e estava em quarentena Ela tinha ido pro inferno Outras pessoas com poderes começaram a aparecer Meu trabalho era entender tudo Descobrir quem tinha me dado aquela encomenda e porquê Porra, até o meu melhor amigo me deu as costas Para tentar obter poderes para ele mesmo E no fim Encontrei um homem responsável Gester Ele explicou tudo através de uma visão do futuro Uma fera está vindo Um monstro que só eu posso derrotar Desde que eu seja forte o bastante para enfrentar ele Um mês depois Encontrei um ciclo De alguma forma ela sabia tudo sobre a fera Na verdade ela tinha vindo ajudar a me preparar Disse que o amigo dela Doutor Wolff tinha trabalhado no protótipo da esfera de raios E que ele conseguiria amplificar meus poderes Tudo que eu tinha que fazer Era com ela para Neil Marais Eu preciso daqueles poderes A fera está vindo E eu vou estar pronto E eu vou estar pronto Tá aí Ficou bem legal na minha opinião assim Só que... Zé que faz o barco andar no primeiro sinal de problema Ei, deixa comigo super espião Tá esperando um pouco de ação A milícia vai estar de guata depois daquela sua façanha no pântano Eu estaria... A dublagem ficou um pouco... Né... Sem ação, é... Sem emoção aliás É muito mais fácil de passar Ei... Não vou começar a incendiar família só para tornar minha vida um pouco mais fácil Tá bom... Era isso que eu queria ouvir Você fez a escolha certa Estou impressionada Você agiu como profissional Então vamos procurar o povo Tá aí agora ó... Os gráficos ficaram bem melhores Muito bom Infelizmente tenho más notícias Você está bem? Sim... Mas a milícia vasculhou meu laboratório hoje de manhã e descobriu o núcleo de explosão que eu estava escondendo Hoje de manhã Parece Curitibano Vamos passar pela Vigia Oeste e ver se pegamos ele de volta Eu gostei bastante dos gráficos Melhoraram bastante mesmo Em comparação ao primeiro que eu acho que todo mundo já tem o primeiro agora né O Welcome Back A gente consegue fazer as mesmas coisas que você fazia no 1 ó Vixe Maria Os poderes dele melhoraram bastante também ó Ó Vixe Tá Ai Ó Caralho Melhorou bastante Realmente Morram O look dele também ó Tá diferente Tá com mais cabelo Tatuagens Nossa senhora que isso Bom Vocês importam de aplicar minha? Não Nenhum Valeu Nenhum Morre Morre Nossa É a dublagem assim né Não ficou tão... Faltou um pouco de emoção na dublagem na minha opinião Parece que tá lendo um texto ao invés de dublar Eu amo essa cidade Eu amo essa cidade Ah yes Eu amo essa cidade Tá louco Porra A milícia voltou Eles estão tentando arrumar a porta do meu labrador A milícia e o núcleo de explosão Ok Ok Aonde é que eu tenho que ir? Aí ele consegue subir nos prédios como sempre ó Nada de diferente Ui Nossa senhora Os poderes dele melhoraram Como eu já falei Tô vendo agora aqui também Caralho Além disso Além disso tá em português de Portugal né mano Aliás português do Brasil Português de Portugal é outro Uhul Morram diabos Ah Legal Nossa senhora Haha moleque Já era Legal pacote Vamos ver o que que tem aqui Que isso Tá vibrando o controle aqui Olha só Como os gráficos melhoraram Caralho As expressões As faces faciais dos personagens As expressões, as faces faciais dos personagens Bem pequenininha assim Ruas estreitas Morre diabo Leva choque Nossa senhora Tô vesco pra caralho Uhul Vão se foder Vão se foder Toma Morre diabo Ai Parece que Parece que você pode soltar um super poder Pressionando o triângulo Quando aquela barrinha enche Mas eu como não encheu ainda Lógico que eu não vou mostrar Cheguei ao lugar Lugar Nossa senhora Como o cara sobreviveu Meu Deus Meu Deus Você está igual Igual a quem? Kessler O homem que deu poderes a você Eu sei Quem é Kessler No início a gente era negro Ele me disse tudo sobre os planos dele para você Sobre a terra Sabe que fracassei Não pude detê-la E vai incidiar ela Olha só para vocês terem detalhes aí nos gráficos das expressões faciais das pessoas Eu fiquei mal bolado com esses gráficos mano Tá muito perfeito Tá muito bom Bom Como eu falei A dublagem está um pouco forçada Parece que está lendo um texto Na minha opinião Lógico A única coisa que eu não gostei do jogo mesmo É a dublagem portuguesa assim Do Brasil Que ainda falta Falta estímulo para os dubladores né Porque parece que está lendo um texto Mas lógico A dublagem portuguesa do Brasil é muito legal É muito bom você ter Mesmo Com certeza Ui YMCA Ui Pronto Agora vai dormir Vai dormir por uma semana Olha o cara mano O que aconteceu? O que aconteceu? A milícia voltou A pessoa levar vocês embora A dublagem do Zeke? O que aconteceu? O que aconteceu? Aquele velho te deu um sedativo? Não Na verdade acho que tem um novo poder Sério? Vamos lá Mostra aí o que você sabe fazer Beleza Beleza Para quem a gente joga o 2 O 1 aliás Para quem jogou o 1 Vocês lembra que Ai carai Vai Vou perder a missão Já era Para quem já jogou o 1 Já viu já Como é que era o 1 É Quando ia uma cutscene assim no jogo Era o maior podre assim a dublagem As pessoas parece que era um desenho animado ou sei lá Era muito podre E agora nesse 1 aqui parece que está mais cinematográfico assim Animações assim do jogo e tal Bom Agora eu estou do mal ó Raios vermelhos Esse aqui é chamado infermos Ou sei lá Que rank que eu estou nesse aqui Mas mesmo assim ó Esses filha da puta continuam me atacando Aí ó Agora ficou a barrinha cheia aqui do triângulo Vou ver o que pode fazer com isso aqui Só que estava Um preto e branco Não deu para ver direito Caiu Ó o que é essa Ó a cidade está bem mais iluminada Colorida né Parece que ele acendeu todas as luzes do último Que que é isso? No Need for Speed Que que é isso? Little Big Units Ancient Sly Assassins Need Love To Parece que é o nome de jogos né Uns nomes de jogos assim Need for Speed Assassin Squid Little Big Planet Nada a ver Carbats Deve ser Sly 4 Olha Ele fica passando O número de jogos no bagulho mano Que que é isso? Se fosse pelo menos só da Sony né Até entenderia Mas Assassin's Creed não é da Sony Pelo que eu saiba né Opa Tá aparecendo o Brasil aqui né Olha que que é isso? Sai da frente Ah Agora isso aqui é outro poder ó Que eu tô É que lá era automático Isso aqui ó É 1 em 1 É o semi automático Mas é bom também Bom pra caralho Ó Ó os carros estão bem mais novos também Tá tudo mais novo aqui nessa cidade Em comparação ao primeiro né Tudo iluminado e tal Olha Ai carai Que que é isso? Que que é isso velho? Tatuzão Tá aqui em cima do carro Caralho Ih Opa Tchau Trouxa É na verdade esse jogo É uma mistura de Assassin's Creed mesmo Ó tem até igreja ali mano Ai Será que isso aqui é Europa mano? Tô começando a desconfiar Ah Londres Ah tá Ah É isso que eu falei Caralho Filha da puta Tchau pra vocês otários Isso aqui é Londres velho Puta que pariu Eu nem sabia É eu já ouvi falar que era em algum lugar da Europa isso aqui Mas não sabia que era exatamente Londres Vai se fuder Cadê? Vem aqui vem 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 cadela Vem vem Volta aqui cachorra Toma Vadia Novo arrancou as vadias Que isso? Ah morre Que que é isso mano? Eu tô... Esse bicho aí não sei não mano Acho que ele me ama Sai daqui véi Uuuuuh Bom Características gerais Eu acho que o Infamous 2 é um jogo muito bom Muito melhor lógico que o primeiro Eu tô vendo aqui agora Olha só As estruturas agora europeias Olha só que legal Então os gráficos Então os gráficos muito bons Como eu já falei aqui Só que eu acho que na minha opinião Pra você comprar um jogo como esse Que não tem multiplayer Você tem que ser corajoso cara Ou você tem que gostar bastante do jogo Porque é o tipo daquele jogo que você joga Você zera em tipo 3, 4 dias Mais ou menos E aí só que daí você vai ficar com ele encostado né Na prateleira Pegando poeira Acho que esse tipo de jogo aqui Não é muito recomendável Pra aquelas pessoas que Que querem um jogo assim Que dure bastante né Esse jogo aqui pra mim Acho que deve durar pouco Então é isso aí galera É isso que eu acho do jogo Tá muito bom Interzemané É nóis Ai filha da puta Top aqui E aí E aí